Oi Vai, vai, tchau Ele tá fazendo transmissão, Eric Oi Ele tá fazendo transmissão Tô fazendo live Não é pra morrer rápido não Mas tu vai ficar falando aí no jogo? Claro, eu tô falando já Ah Tu botou a web cá? Não Vai, vai, vai Chama aí, ó Vai O cara vai sair Chama alguém aí Aí, ó, aqui, ele tá mandando chamar Aqui, ele tá mandando chamar É, aí, ó, bora, aqui Boi, HCE, tudo pro Kille Só bora Boi, HCE Pratinada Meu chapa Só porque eu sou pratinha, não é, não? Preconceito é esse Tirando onda só porque é diamante Lembra deus Vai, vire Pronto, eu tô com a boca Vire Vire Tô com a boca Vai, vire Vou gravar, moça Vire Vai, corre, corre Vai Vai, vai Quero é o que é o que é a beleza e lá e o opa o que a lenda nunca morre eu sei eu nunca morro mesmo não mais sempre é o primeiro que vai dar calma tá certo é a calma o meu marco caiu aqui me pegar bora cadê a copa espada e daí a gente vai pôr um brilho e vocês vão logo falar vocês vão logo falar a gente vai falar o campeão da befe o que é fechado ok ok opa a água prática da água prática meu dedo do céu esses esses diamante esse diamante e nutella aí aonde tu quer nutella o Thiago só pega diamante carregado aonde você até bude hoje ontem eu tive que carregar ele as minhas coisas tá até doendo o Eric o Eric oi as partidas todas ele tava morrendo só eu que ficava zubi o Thiago só fica no pratina o Thiago só fica no pratina o Thiago só fica no pratina as minhas боль o Thiago achei 2 o Thiago é grande o h o il pa do de colete aqui a se vocês tiverem é que já tá com 4 aí ó só tô de mochila 3 tô na galinha libera essa mochila 3 para nós vamos morrer porque eu sou burro aí aqui apareceu tu aí agora eu não tenho nem colete nem capa eu tô de 94 para vocês verem como é que o loot tá bom eu acho que o marquinha ainda está todo mundo tem gelo não eu não eu tenho dois tu tem quanto ele já tá lá já eu tenho dois mochila 2 dropa um cada um dropa um para mim tá bom eu sei gelo eu põe no olho daí saduco gelo pera aí tô longe saduco que é a frozen ver que eu fiquei aqui ó tô aqui ó tô aqui então aqui ó tá bom aqui ó ok tá bom tá bom tá bom tô aqui ó tô aqui tá bom tá bom tá bom antes Eu tô com um agora. Obrigado. De nada. Aqui, Duque. Aqui, Duque. Achei o meu tio a um agora. Um aqui, ó. O gelo aqui, ó. Um mito. Valeu. Peguei, peguei. O que você vai fazer? Um gelo aqui, ninguém pegou. Dois. Ah, outro gelo. Nem parceiro. Cadê a gelo? Trás de gelo aí que eu quero. Trás de gelo que eu quero. Tiago é a Frozen. Tô dizendo que Tiago é a Frozen. Ah, Duque é a Frozen. Um gelo só. Bapa aí de porta agora? Aí, gente. Bapa aí de porta agora? Bora. Boa. Central. Você é louco, cachoeira. Ó, N. Tá, tu jogou aqui. Claro. Tô corto o gelo aqui. Esse killer tá com capa 3 e colete 4 blindado. Ó, tem puxada 3 aí. Tô de capa 1 e colete 1. Tô na galinha. Tô de corredor agora. Aqui, opa, aqui, opa, aqui, ó. E tu, Taz? Taca o picolete 4. Sem colete. Eu tô de colete 4. Opa! O colete. Vem, vem comigo aqui nessa casa aqui, alguém. Vem comigo. Aonde? Nessa casa aqui, ó. Mano, eu tô aqui com o killer. Tô longe. Vem cá, comédia, Thales. Calma, não tô mexendo na configuração aqui. Ah, de novo! É a configuração do jogo, meu chapa. Aqui não passou gente, não. Aqui não passou gente, não. Colete 2 aqui, peguei. Vem pegar o colete... Aqui, ó, Thales. Tô indo. Vem cá, meu pratinho. Deus é mais, lá ele. Achei um capa 4 aqui. Capa 4? Capa 4? Capa 4, é, poxa. Nem queria. Último. Esse é verdadeiro por 4. E todas as partidas, ele que cai foi 4. Eu só tô de coro e 4. Olha, tu dá quanto gelo, Thales? Hum. Eu tô com 5. Claro, se vocês quiserem... Aqui na faixa de central, não tem gente, não. Opa! Coronha 3, velho. Oxe, dropa aí pra mim. Ô, tá difícil. Eu quero silenciador. Alguém troca silenciador pro Boca 3, hein? Eu, eu aqui, eu tenho. Tem um chila 3, hein, pra mim? Eu troco Boca 3 pro silenciador. Então, isso lê, não, rapaz. Ah, tu falou alguém trocar silenciador pro Boca 3. Eu tenho Boca 3, eu quero silenciador. Oxe, eu tenho Boca 1, tu quer? Silenciador, Duque. Aí, ó. Silenciador. Ah, não tenho. Aqui é Boca 3, aqui é Boca 3. Tô com 6 gelo. Upa! Dá um aí, pelo menos. Oxe, dropa 4 aí pra mim. E você tá com 4? Oi. Eu tenho 1. Eu só tô com 1. Não, mas se a Eric está com comédia... Peraí, pô, tu tá longe. Ó, tu tá ali. Tu vem pra cá, pô. Eu vou falar aí. Central tá safe. Opa! Na moral, eu vou jogar com essa 12zinha aqui pra ver. Eu quero mochila 3, meu velho. Tem mochila 3 aí? Também tô querendo. Ah, me escuro, me escuro. Opa! Tem cara aí, tem cara aqui. Opa! Tem cara aí, tem cara aí. Tem cara aí, tem cara aí. Os caras falam depois que atiram. Era Boca 3, Eric? Não, tava parado. Ah! Ah! Não, tava parado. É Boca 3 mesmo. Não, pô. O cara tá... Cai a internet dele. Internet. Deixa eu... Aí, 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 aí. Viu, atrás, atrás, atrás. Bafaram-me de 40, né? Aloca pra lá. Opa! Nossa, tem cara aí todo canto. Vou segurar os caras aí de cima. Deitei um aqui. Opa, um cara atrás. Deitou um, foi? Foi. Deitou o Duque. Deitou... Ô, Duque. Deitou ali. Aqui, ó. É 2. Abriu, abriu. Dei capa, de precisa. Abriu. Matei. Tudo fraco. Opa, amigo. Eu tô de precisa, esse grano. Tá, velho. Eu esqueci, eu dei capa no cara ainda, Eric. Tô de precisa, meu irmão. O cara tá óbvio, silenciado aí, meu. De boa, de boa. Cabe em que eu vou bater no padrão. Eu dei capa no cara, Eric. No primeiro tiro, eu dei capa de 75. Mano, os caras tá roubando tudo aqui. Eu sou pro play, né, Eric? Me dá... Cadê esse pai de 12, velho? Rapaz, velho. Que capa foi esse de precisa? Eu matei o cara de M10, pô. Nem sei jogar de M10, matei o cara de M10. Mas que que é de precisa? Nunca mais vou jogar de M10. Mano, pegaram... Eu te pego, gente. Eu sei que eu nem jogo de estilo. Mataram o cara lá. Pegou. Os caras tá tudo bom de luz. Alguém me dá um gelo aí, velho. Eu só tenho um aqui. Opa. Dropa gelo aqui pra mim, Thiago. Aqui é pra ti. Ó, dá um gelo, moço. Minha internet tá ruim, velho. Mano, me dá um gelo aí que eu tô sem. Minha internet tá muito ruim. Tô dropando rio, não tá? Opa. Bora, né, que me drop. Bora, não drop. Eita, desgrava. Eu fui pro lugar errado. Eu quero passar. Matou, hein? Peraí, que papo lindo. Vou no drop aqui, ver se tem uma W pra omitar agora. Opa. 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 Omito. Campeão da best self. Campeão da best self. Omito. Olha. SV merda. Feliciador, hein? Feliciador. Só pra mim, cara. Minha arma. Verdade. Eu não, só tem um. Só tem um. Eita, tô tomando de lá. Tomando da guarita. Tô tomando da guarita. Tem cara aqui em cima também. Opa. Opa. Deixe. Desgravei um. Derrubei um no aberto. Ó. Tá botando fé. Ó o cara aqui. Dois caras aqui no aberto comigo. Matei. E. É, eu vei outro. Essa aí paparo, essa aí paparo, essa aí paparo. Matei dois aqui já. Não dá pra lotir não, a internet tá muito ruim, véi. Foi doido. Ai, tamo aí, tamo aí, tamo aí de cima. A internet tá. Eu vou pular, a gente vai morrer pra zona, bicho. É mesmo? Eric, Eric, já que tu tá aí, pega os caras pra costa. Pera aí, quando dá não. Ai, tomei, 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 tomei. Cara tocou nisso, cara tocou nisso. Eu dei capa aí, ó. Dei capa aí, Thaleson. Dei capa também, o cara não morreu. Ah, tá aí. Ah, tá aí. Olha o cara não aberto, Eric. Olha o cara. Sem vida, tô sem vida. Aí atrás da árvore. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Vem, Eric, vem, Eric. Não dá não. Dá pra me ajudar, dá pra me ajudar. Dá pra me ajudar, dá pra me ajudar. Eu vou morrer também. Eu tô sem vida, vô. Pistola, desgraça. Vai, 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 vai. Pistola, chama, vai. Salva uma desgraça. Me ajuda, Eric. Me ajuda, Eric. Cai. Ô, Eric, velho, que cabo foi esse aí que tu tomou? Que capão, Eric. Tu, tu fica botando o negócio no cara, velho. Perdoa, gente. Opa. Tá fugindo, Thales. É, velho, tu revela que o cara bota nele. O cara fica botando a pressão da aranha pra salvar. Mas é mesmo, ele vem, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não dá nem pra o cara pisar. O cara não sabe nem o que faz, se salva, se mexe, se fica parado. Tá fazendo o que ali, rapaz? Eu tava, eu tava pedindo pistolando pra ver se dá pra salvar. O cara pegou e me deu um cabo. Vai tomar um cabo aí, ó. Vai tomar um cabo aí. Hoje, né, velho? Segura a ponta, Thales. Eu estou, vou tentar, né? Ei, Thales, tá dando um cabo. Eu, fechou em tudo. Dá pra dar o colher. Já pensou, Thales, já pensou, Thales, não tem squad aí, Thales. Eu mato. Opa, mato. O matador de squad. O quê? O matador de squad. Opa, Thales, eu lembro sim. Um bugador, besteira. Papaz, duas kill minas, porra. Eu sei que eu não batei de ninguém. Aí eu tenho cara aí dentro, Thales, tenho cara aí dentro. Ele tacou fórmina. Tá aí dentro, tá aí dentro. Eu levei um só, mas só que paparam aqui o minha ainda. Não entra não, duro. Tá um sozinho, mano. Fica aí, fica aí. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, dois capas. Toma a galinha, toma a galinha. Uma barra. Atrás já. Caracosta. Atrászinha. Se eu tivesse o gelo, se eu tivesse o gelo, eu tacava gelo nas cores e matava. Gastei o gelo pra tentar ajudar a Eric, velho. 41 pontos. Um bugador, mestre, eu. Ganhei 44 pontos. Não sei nem quanto é que eu ganhei. Não começa ainda, não, que eu vou ver quantos pontos eu ganhei aqui. Um bugador, mestre. Pera aí, que eu vou ver quantos pontos eu ganhei aqui. Ai. 53. Eu quero pegar aquela roupa completa do... Eu tô ligado, eu sei qual é a amarela, né? Tipo, é a roupa. Opa, calma. Calma aí, doidão. Oi? Não. Peguei cinco caixas de arma aqui, de car 98, não peguei nenhuma permanente. Os caras não coletam as coisas, não. Eu coleto, doido. Tô coletando, eu não ganho merda de nada, cara, se eu ganho um bocado de coisa. Eu tô coletando aqui, claro, eu mato um bocado de cara, pô. Eu matei doido, me fico pra canal, respeite. Eu matei cinco. É a primeira vez? Primeira vez do que, amor? Opa, ficou alegre desse jeito. Oi? Ficou alegre desse jeito. Eu acho que ganhei a pô, tu tá ruim. Eu acho que tu ficou, é, é, matei dois. É, matei dois. É, me amei. Realizando o sonho. É, realizou teu sonho, eu quero matar dois. Bora, pode ir, pode ir. Opa! Um bugador, mostre. Um bugador, mestre. Um mestre de Nutella. Quem é? Toma aí, doidão. Você chega aqui, tem aqui em mim, tem aqui em mim. E aí, crento. E aí, comédia. Tem aqui em mim, vai soltar um ovo aqui, ó. Vai tocar? Vai, joga, joga. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha. Joga, joguei, joguei, joguei. O diamante. Dois. O caminhão. Eita. O Gil saiu. O time. O killer e comédia. Primeiro a cair, rapaz. É, o killer. O belo dia. Saduque, bota o sacau. Ah, velho, meu mapa caiu aqui do meu lado, que é o olho. Aonde, prato? Caiu aqui, mas não vai. Mas vai a central. Que louco, dizia. O que? Central? Vai a central. Central. Caraca, é pedido pra subir. Pô, vocês tacam onde vai a central. Pegar tirolesa pra subir. Tô ligado, tô ligado. Tais. Tais. Eita, bota. Volta aí do squad de casa. Opa, que milagre que você falou. Volta aí do squad, não é do squad de nada. Você vai cair morrendo aqui. Pois é. Só vocês, eu vou correr. Os caras vai cair, ó. Os caras tá indo pra casinha. A gente vai pra onde agora? É, vamos dropão. Os caras vai pegar. Nós vai ir pra cá, ó. Tirolesa, tirolesa, tirolesa. O cara que tá com o 10. Opa, tá, você vai tá com o boneco nível 6. Tá correndo, acho que o meu. Oxe, eu tô com o level 5. O meu também é de você. Eu saí correndo mais aqui, ó. Eu saí correndo mais primeiro. Saí correndo primeiro. Saí correndo mais primeiro. Só que os players aqui esperamos nós dois. Aí, hein. Um ruxador, velho. Um ruxador, velho. Respeta, meu rux. Respeta, ruxador. Eu. É teu sonho. Vai ter teu sonho. Tá sonhando. Respeta o ruxador platina. Eu sou capudo, velho. Você precisa ver os capas que eu tô dando nesses caras. É os boots. Oh, meu Deus. Mas eu tô dando capas. Tô nem nos boots. Esse cara tá me chamando de hack. É, capas de fama, hein. Precisa ver os capas que eu tava dando de fama, mas também pergunte os caras aí. Eu não até vi um, Thiago, patruí. O cara falou que foi cagado. O cagado não é uma porra. É cagado mesmo. É, viu, quase te matou na panela. Ele é duro, gente. Esses caras que falam que é cagada é porque não conseguem fazer. Eu quero colete, tá sem colete. Olha pra Eric, velho. O que você viu na mãe? Acharam o colete aí, velho? Não. Eu tô querendo. Hoje, velho. Vai pra onde agora, velho? Vou descer aqui. Aquele galpão ali, tá ligado? Quem tá com colete aí? Quem tá com colete ali, tem um padrô aqui embaixo. Eu tô de colete um. Opa, ali, pô. Já tá, Alex. Tá full. É, velho. Capa três. Opa, ali, pô. 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 Pô, vai, pega o cogumelo aqui, ó. Opa, aí, os caras me deixando aqui sozinho. Nem pra ter um squad aqui. Eu tô doido pra matar alguém logo. O quê? Vou morrer primeiro. É, quanto faz. Eita, tem cara aqui embaixo, lascou. Olha a boca da desgrama. Bota o K-3 que o K-3 vai cantar. Oxe, tem um squad aqui, meu chapa. Tu quer que eu bote K-3 pra quê, pelo amor de Jesus Cristo? E cês tão pegando atirou o laser? Meu Deus do céu, o cara ainda morreu. Duque, 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 baluque. O que diabos, espera a duque, rapaz. Oi? Espera a duque. Não sei nada, tô na galinha, vocês devem botar, cara. Ele não rushar nos carros e coletivar. O cara pegou o carro. Boa dele. Tem um squad aqui na guarita. Opa, aí, me atirando. Onde os caras tá, meu Deus do céu? O cara o quê, Thales? Não tem um cara aqui. Se eu for eu chegar, os caras correram. Bota a cara aí. O quê? Ai! Corre, corre, corre. Vem cá, Thiago. Vai ficar olhando eu morrer, Thales? Vai, Thiago, ajuda. Ele morreu pra quem? Ele morreu pra quem? O cara na guarita, velho. O cara tá na guarita, fala aí. O cara tá na guarita, velho. Eu não tenho uma. Ajuda, 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 ajuda. Acabou meus kits, velho. Tô sem gelo, tô sem gelo. Tô sem vida. Vem, 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 Eric mais. A minha vida, a minha vida. Eu derrubei um. Olha isso aí, faz de tudo. Olha que eu meio do outro lado. Sai daí, disc, não. Vem, Sato, que tá vindo aqui pra gente. Tudo de dois lados. Ah... Perdeu, perdeu, perdeu. Aqui, aqui, aqui. Tudo de dois lados, pô. Aqui de atrás do agapão eu tenho. Tô caindo fora. Que tal isso, velho? Tira a cara, Thiago. Pode chamar pra quê, velho? Vai ajudar o cara lá que vai te dar. Vai treta lá, velho. Lá tem cara, tem cara de... Fogueira aqui, Thiago. Fogueira, Thiago. Fogueira, fogueira. Tô. Também tô. Boa, cai fora, velho. Vai, vai gelo, vai gelo aqui. Que gelo. Eu tenho gelo, se tu me ajudar. Vou jogar uma fogueira. Vou jogar uma fogueira. Vou jogar aqui. Vou cair fora daqui, pô. Deixa eu tentar pegar seis primeiro. Copa aí. O cara tá derrotado com o... Bora. Vou cair fora. Vai sobrar, Thales, só aí. Vai. Pensa aí que eu vou sobrar. Vou sobrar, Thales, se ele caiu. Dá pra salvar, dá pra salvar. Vai, Sean. Mano, você já... Eu tô falando, velho. Dá pra salvar? Eu tô na casa já. Dá pra salvar uma desgrama. O que você tá na casa e me salvou, velho? Ah, um bocado de ver, que tu falou isso, eu fui a salvar, tu não me ajudou. Oh, eu morri. Vou ficar falando das devias. Puxa, nesses caras, matar todo mundo. Vai com Deus, vai com Deus. Ah, mas ele que tava com o chute. Eu tava sem colete, sem... Eu achei o coletinho aqui agora. Eu tava sem colete. Sai o que eu quero? Acabei de achar. Pegamento. Também. Qual é o pratinho aqui, pregamento? Eu. Puta. Zoeira, vou... Zoeira. Deixa o like. Acho que vou atravessar aqui da cor, velho. Viu, se tu morrer, aproveita... Já aproveita pra não ir junto. Viu, valeu. É nóis. Qualquer coisa aqui, se o cara vir, eu jogo gelo. Aqui o gelo, aqui, ó. Ó o gelo aqui. Tô ruxando o barito, hein. Mano, esqueci de tudo. Caraca, é Luciano, rapaz. Eita, eu quero... Luciano, tu me dói do teu... Tu sabe o que é? O que? O que? O que? O que nos comentou aí? Acho que é meu pai. Mano, vou pegar meu mapa aqui, Vitalis. Pega. Vê se vem colete bom aqui. Vem que pode ter cara aqui comigo. Respeita o mestre. Respeita o mestre, hein, rapaz. Que platina. Boa, não. Vai, caramba. Papai, colete 4, grosa. Eita, Eric tá por 4, velho. Rapaz. Ô, ô, ô. Sairone. Oi. Papai, já tá por 4, Eric, velho. Tô telando, ele. Tô telando. Cadê me dá grosa, Eric? Dá grosa pra ele. Ele já pabou, já. Lico da grosa. Põe o groto. Uma hora. Cadê, cadê? O cara aqui, hein, Carlos? Cadê? Já vai, Eric. Calma, Eric. O cara tá onde, ele não foi? Que posição, né? Na casa azul aqui, ó. Na casa azul Onde era que tá jogando a granada aí? A gente vai pegar lá Eita Joga na casa antes Jogou, pegou 200 derrubou Tem outro, tem outro Vai, 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 Thales Vai, Thales Acho que é a squad É só dois Aí, ó Ah, o cara vai levantar, Eric Meu Deus, Eric Não, Eric Morreu Eric Deu mole, velho Ele demorou demais Deu mole Ele foi entrar na casa ainda Mano, você se coloca com culpa em mim, né? Claro O time todo cai O time todo cai Eu rushei no cara, eu miei pelo menos um pouquinho Na hora, tu não deu um tiro no cara, velho Não deu um tiro não, né? Tu rushou Esperou o cara levantar ainda Coloquei pra tentar na galinha Ficou os quatro me atirando Bom, bom, velho Eu ia ficar botando um negócio lá Só deu uma travada do olho aqui, mano Opa 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 Mano, sota de mim Opa 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 Eu sou o próprio Opa 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 E aí cara sobreviver aí tu me diz isso aonde a cara toda hora toda hora cara os cara me atirando tudo sem nada tá com 4 e mentira mentira não venha não se quer que a gente morreu com um dúvida a gente morreu com dor bula na fac na fac no papel O xeric tirou um negócio de ser guia, rapaz. Se você disse que ia cair na faca, eu falei que ia pegar no barco. Oxe, a gente nem pulou. Vai cair na faca? Não vai me dar caldão, velho. Vai cair na faca, ô... Grand Guard. Vou pegar no barco, só sei nisso. Mano, temos três dúvidas por nós aqui. Três dúvidas? Tem dois dúvidas. Um squad. Tem dois squad. Um squad só. Um squad só. É dois, um squad eu tô vendo. Eu tô vendo também. É três, é três, é três. É Guado. É três, ó. Nossa, a Duke tá caindo com os cara, velho. O cara nasce lá, velho. Eu tô só com a veste. Tô fujá, tô fujá. Fala onde é que o cara tá? Tem um cara à costa aqui. Esse cara tem cheio de cara comigo. Comigo também. Comigo também. Capa, derrubei. Fala a posição, velho. De PSS. De PSS. Que ela tá de M10. Pegar essa K98 aqui. Eric não tá com porquê? Eu tô bem velho. Quem sabe. Eric que bugado. Boa pro cemitério. Tô na galinha. Tô na galinha. Nem colete eu tenho. Aqui dirás eu. Fugado. Tu matou quanto, Talo? Não me matei nem. Vocês estão escutando? Agora sim. Agora está. Matei dois. Matei um. Foi mal aí. Eu levei dois. Tem cara aqui na... Aqui onde eu tô. Bora lá, bora lá, bora lá. Espera aí que eu não tomo papo. Já tô lá. Tu? Eita, desgrama. Cadê a posição? É quanto, Eric? Eu vi... Eu vi no mapa. Eu vi no mapa. Ah, tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara lá. Eita, Thiago. Eita, Thiago. O cara é mal. O cara é mal. O cara caiu. Foi. Ficou um cara aqui. Pela hora que eu fui pegar o negócio. Tu viu? Tu viu? A ironia. Eu não vi não. Não foi. Ai. Ai. Mano, eu tô indo para o observatório. Eu tô indo para o observatório. Tem cara lá. Tem cara lá. Os quatro caras. Aí, vai para aí. Vai para aí. Aí, os quatro aí. Me matou. Oxe, Carlos. Cadê o cara, velho? Aí. Tomei do outro. Tomei do outro. Tomei do outro aqui. Tem um aqui embaixo, ó. Papai, tá vendo os quatro todo que me matou aí. Essas viram a minha unha aí. Eu sei nada. hm. Corre, Eric. Corre! É doide, ô vi... Eric já, Dave. Tá bom de loot. Eric já tá bom de loot. mediante. Eric está sempre se saino emング якute. E4 III Full 3, colete 2, capa 3 só Nem colete, nem capa tinha Filet também tava full Tava o que, sem colete Carlos? Oi Oi O que é isso? Pode aí Comédia que é o que acontece aqui Eita Ela aqui Olha o mano em 50, amor Agora tá onde? Se não tiver guarita, tá bugado Fala guarita, guarita É, eu vi Dá mais de 60 de dano Um capa mata É, um tiro Um tiro capa mata, Eric Vai, arruxa no cara lá, Eric Dá um tiro lá Calma Calma, pô, deixa o cara É, não tá indo a tiro não Ele que vai tomar capa aí, tu é doido É sem tensão Cuidado Que tá, esse de carro 98 Morreu Ó, ele tá, ele tá, ele tá só mirando o punta mesmo Bota a cabeça pra tu ver, bicho Bota a cabeça, Eric O que? O que? Em cara a costa, eu vou, Eric Opa, como é? Em cara a costa, Eric Não arrumou granada Vai, arruxa, vai, arruxa Bota a gema Não, não Morreu Jogava um, pô Morreu É, vai Como? Menos 52 pontos Menos 5 Menos 28 Menos 20 e 30 Menos 24 Menos 29 28 Levei 2, velho Levei 1 de capa de PSS Não tinha como eu matar ninguém ali, né Pô, velho Joga junto, caralho Foi 2 squad, rapaz Tava marcando O que deitou o Thiago E o outro foi o que me deitou Esse Dallas e Coisinha Quando você for pra um lugar assim Bora falar agora, velho É, velho Foi 2 pra cada lado Eu fui dar um tiro de carro 98 Num cara O outro já tinha arruxado Agora, velho Quem foi? Eu acho que foi Thiago Foi quem Que morreu na hora Que tava do meu lado Que o cara pulou no Foi eu, foi eu Foi eu Nem falou que o cara tava real Tava onde, tá onde E o cara não falou 9171 Número 2081 1031 221 221 221 121 121 221 221 221 221 321 221 Ah, o mesmo sabido Ganharam 5 diamantes Foi Eric Outro moço Só ouro Só ouro Só ouro Opa Amanhã a gente começar a jogar Rushando desse jeito assim Pula na clock Pula aí Pula, 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 pula Que descer Que descer Eu já tô lá embaixo Eu vou descer pra lá Já sei Ó, velho A gente pega E vai pra lá A chupetinha E vai pra lá O negócio lá Onde eu marquei lá Tem a squad com nós de novo Bola eliminar a squad É, bora eliminar Eu vou ir logo pra lá A squad vai ser eliminada agora O qual? O nosso O de Boots Vocês ficam desacreditando Desacreditando não, né? Já tô inacreditável Já tô inacreditável Tô chamando squad de Boots Taironi 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 Opa, meu É Tô puxado Tô puxado Ah, desgrama Pegou meu colete Pegou meu colete Oi Ah, só que bugar Eu tô só com a pistolinha Tá ironia, velho Isso que é O meu também tava assim Meu celular Tá assim, velho Fica Agora não tá Colocou Ué Fudei, mano Opa 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 Valeu Eu tô cartilando pra água Ô Eric Onde eu caí Desgrava Para Ah não, Thiago Ah não Foi Eric Foi Eric Eu o que, velho Eu te segui, velho Ó por onde eu caí Cara, velho Pega a caminha Por que a trilha falou Olha como eu tô Olha como eu tô Eu tô querendo Ah, velho É Eric Que convédia, velho É eu, né Os caras é ver eu aqui Isso na velha É aqui É aqui ó Onde eu fui Tá kit aí Vida, mano Toma, toma, toma Eu quero, eu quero também Divide pra dois Divide pra dois É, um pra dois Esse cara tá na seca, mesmo Que seca, moço Jogou de M14 Vou jogar de M14 Não é M1014, não? Ó, com o estilo A3 aqui, ó Ó, aqui Tá mais perto de mim Ó, pegou minha bala Fida, mano Falou automática Colete dois aqui Eu quero arma de rush, velho Mano, o Gabriel tá me ligando aqui É, ele tá me ligando também, velho Tu é doido Foi errado, mano Ele tá ligando pra jogar Brawl Stars Tu é doido Ele te ligou também? Ligou Que merda, cara chato É, velho Só porque ele não tá jogando Free Fire É Tem quantos gelos aí? Eu tenho um Ó, eu posso segurar aqui Vai TV 40 aí, velho Tô procurando Tô seguro Aqui, vô Aqui é safe Arma de Tyrone UMP Eu tenho 4 gelos Tenho 4 gelos Tá, porra O share que é a Frozen Traz dois aí pra mim Eu sou a Frozen Nessa partida aqui Eu sou a Frozen Opa Tem um mira 2x aqui Eu tenho a mira térmica Mano, eu tô dizendo, velho Esse squad eu não sei não O Thalisson diz Thalisson tá lá Thalisson tá indo pra água Com o pé Com o pé É, tem que camperar mesmo, velho Se eu perder ponto, eu ganha ponto Tretar no final Tretar na água, pá Tretar no final Tô procurando uma MP40 Uma P90 Alguma coisa aqui Eu tô com 5 balas de isso Mas porque esse killer pegou Eu tô de isso Tem arma de rush boa Os caras botou mina ali Tudo Aqui, ó Quem quer gelo Vem aqui, ó Eu tô com 2 E tudo Tô com 2 Tô com 0 Tô com 0 Cadê? Vem, Kili Cadê a Kili? Aqui a pratinha Aqui, ó Achei Eric pegou Eu dei Não, pô Eu dei a Kili Valeu Dois Aí, todo mundo tá com 2 gelo aí É Pronto Menos tu Ah, eu tava com 4 Dei 2 ao cara ali Quer o que também, Thales? Tá com 2? Ó, tem colete 2 aqui Ó, tem colete 2 aqui, ó Tô com 3 Tô dizendo Tiago Erra aqui Ó, cara ali, cara ali, cara ali, ó No, 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 no Na KV, lá Vindo pra KV Boa, hein Entrou no celeiro Opa, velho Ah, tá aqui Opa Borruchar, borruchar, borruchar Calma, calma Squad todo Vai, vem, vem, vem Ah Ó Ó, tem cara lateral O cara tava me rajando Queria que eu fizesse o que Ó, o cara aqui, ó Ó, o cara aqui, ó Tem 2, tem 2 comigo 2 comigo, 2 comigo Tô em Thales, tô em Thales Tem cara à costa, velho Derrubei um aqui na árvore 2 comigo, tem 2 comigo Ó, o cara aí, ó Boa, Thales Decapa, decapa, decapa Ele tá onde? Fala onde é que ele tá, Thiago Aqui comigo Bom, 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 bom Vou pra Thiago não morrer Boa Tem outro, tem outro, Thiago Cadê, cadê? Ah não, desgrava Bugado Ele tá bugado, é assim mesmo É assim mesmo É o novo bug do Frio Fraude Eita, não pega as vidas tu não não, fala Que eu tô ficando sem vidas E eu tô cheio de vidas, não tá vendo? Eu nem peguei vidas, pra falar a verdade 50 vidas, que é mais o quê? Eu tô com 5 kit Era que deve tá com 40 O cara aí pega Olha lá, mas tem cara na minha Tem cara lá na vida Na hora que ele foi pegar a coisinha aqui Não sei O cara na minha, ó Bora, bora, tá onde? É onde? Ali, na plataforma ali, ó Bora, bora, bora com o killer Bora com o killer aqui, ó Na hora eu pego a plataforma Eu tô looteando o cara aqui, ó Bora, Thales Vai, se você já o squad aí É, véi Ó, tem gente, tem gente vinha lá Na estrada Não sabe o que ele quer Nessa casa aqui Cuidado pra não tomar capa Tô com o killer, tô com o killer Tá bem Vou pegar a plataforma, meu tio Bora, 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 bora Leva a nossa posição já Pegou o carro, pegou o carro Estoura, estoura Tem um aqui em cima, tem um aqui em cima, Thiago Tem um aqui também, tem um aqui também Já vou cair em cima O cara tá aqui em cima onde eu tô, hein Eita, toma esse capa Toma esse capa Matou tudo já Toma esse capa Deu um capão de fama, gente Olha o capa, moço Respeita, que capa, véi Eu só matei dois, tinha matado três, rapaz Eu sei que eu matei, eu matei dois também Bora, quem é que tá indo pra lá, killer? Ih, vem comigo Bora, killer Tô com Thales, tô com Thales Traz aí o que Não, deixa eu não Ah não, é cola de treino Vou pegar celeiro Vou pegar celeiro Vou pegar a hidrope Opa, aí que cara O cara comia de hidrope É, velho É o único jeito de achar uma W Ô, se achar K98 aí Aí, eu tenho uma coranha aqui Aí tu bota, pô Oi? Eu tenho uma coranha aqui, dois Aí tu bota na K98 Alguém tem bala de CMG pra me dar aí? Eu tô querendo No loot dos caras Toma, toma aqui, toma aqui, ó Tá, eu tenho que tá com o lado Aí, pega aqui, ó Também, ó Eu quero a Cassuxo, dois Tô querendo também Alguém quer boca 3? Quero, 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 quero Já tô de boca 3, já Opa Valeu, pratinho Opa Ai Ó, os caras full 10 aí Aonde? Tô de colete 1 Meu capa tá alinhado Ó, velho Cês Cês tá com quantas graças de gelo? Eu tô com duas 3 Hã? 2 3 2 2 2 2 2 E 2 E 2 E 2, comédia Opa, o Taironi Opa, o Taironi 3 3 Opa, o Taironi Não aberto No airdrop O cara aqui, ó Tá solo Tomou capa Tô rushando Ó, que granada perfeita Ó, que granada perfeita Já mataram O que foi? Ah, ah, ah Eu tô lá no drop Eu tô lá no drop Ó, o lança, moço Dá lança, dá lança Tá aqui, ó, no loot Cadê, Thales? Ô, cadê, Kiler? Cadê o carro? O lança tá aqui, ó Eu tô lá no drop Esse, esse Ele tem um ar Ele tem um ar Vai ajudar Tô lá no drop Tô indo, tô indo pela lateral Negativo Tô indo pela lateral Tô indo pela lateral Negativo Tem alguém comigo Tem alguém comigo Eu Eu Tô matando Não é que eu tô matando Tô subindo Tô subindo Tô 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 吊 Tô 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 Estou aqui mostrando o mapa que tinha cara pra lá A gente está usando o rádio Olha lá os caras tretando É isso que eu estou falando, vocês não escutam Oi, estou com tássio Eu ainda estou chegando Onde você está, tá vendo? Vai dar tudo Vai dar tudo Toma a capa Toma as 2 E o capa aí é Estolinha de cura Olha o carro É, está procurando o cara ainda Nossa, nós quase está pelando Está vendo? Jogando certo Thiago, eu também estou com o cara tudo minhado Ah, eu ainda dei capa Eu dei capa Também dei capa Não estou com o papo aqui não Não estou com o meu cara Opa, AW Ah, agora acabou o time Ah, fechaca Meu Deus do céu Nunca jogou comigo de AW É, rapaz É, rapaz É, rapaz Eu não chamei ele no X1 Não fiz nada Olha o cara aqui Olha o macaco Pai roubou meu kill Vem Apelando E agora ele está Vai falar o que é Vai falar o que é Roubou meu kill Que é buiá Que é buiá Se a gente não morrer é buiá Se a gente morrer é buiá Mano, estou sem colete vei Colete estreito Estou subindo aqui Aonde? Aonde? Irrugou o gelo SS Estou quebrando o gelo Escorradando o gelo Errugou Ajuda, ajuda Tomou Tomou bala Valeu, valeu Tem cara a costa Tem cara em cima Tem cara em cima Tem cara aqui comigo Tem dois 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 cara aqui comigo Não fechou não Esse é legal Esse é legal Respeita, rapaz Ajuda aqui, rapaz Só tem um Só tem um Só tem um Só tem um Esse cara é dupe deixando live pra mim Respeita o mito da W Caraca Tuca Mais dez pontos Tuca Mais trinta e cinco Meu Deus, esse cara ganhando dez pontos Tão mais dois Tão mais dois Tão mais dois, eu vim no arboot Respeita a lenda Respeita, rapaz Respeita a lenda Para de jogar Para de jogar, joga aí vocês Não vai jogar mais, né? Não Meu Deus do céu Pratina Pratina Hum chamou tu Chama outro cara lá Eles são Chama outro cara lá, vei Vou chamar Tô chamando aí entrou embora é um cara saiu ordem morto É uma anileira atrás da outra... Opam! Opam! Vomito! Olha! Muita morte! Boa! O cara nem entrou! Boa! 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 . Amém. 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 Boba. Tá me ouvindo aí? Eric. 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 E aí? E aí? Mano. Eu jogo fogo. Eu vi. Saiu da partida, não foi? Foi. Tu tá ligado que se ele perder não se perde ponto, né? Perde? Não. 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 Pode ser. Eu quitei. Vai ver. É. 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 E mais? Meu nome é Ariel e eu não estou nem aí. Viu onde é que vai cair aí? Vai, vai, vai. Jogar junto, hein? Viu. Sabe quantos tudo tem aqui? Sabe. Quatro. Olha um aqui com nós. Já pega a arma, já que eu vou pegar meu mapa. Não sai luteando não que pode ter cara esperando a gente. O cara vai cair aqui na mesma cara que eu, velho. O cara vai me dar a capa. Olha aqui. Ai meu capa moça. Olha o cara aqui. Olha aqui. Nessa casa da frente, rapa. Sai dai, sai dai. Está bugado. Sai, sai, sai daí Respeita Respeita, rapaz Respeita a lenda O mito O mito da N94 O mito Nunca morre O Eric Eric Meu Deus Já deixa o seu like Deixa o like Deixa o like O Eric Cheguei Fake cara O Eric O Eric O Eric O Eric O Eric Vamos lá. 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 Galería, si ya está lindo. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Pô, eu não sei o que aconteceu, eu não sei, eu não sei. Olha só, não fui eu, não fui eu. Éric. Não, eu não darei por você. Eu sou você.